Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Hoje, quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Ontem, dia 7, comemoramos 200 anos de independência do Brasil, independência de Portugal. Deixamos de ser colônia de Portugal para sermos um país independente. E eu fui para a rua, fui para a Arena de Ouro, conferir como foi o desfile de 7 de setembro na nossa cidade. Foi muito legal, vocês vão ver vários takes aí das pessoas. Agradecer a galera que eu cheguei lá, um monte de gente cumprimentando, chamando para conversar, gente pedindo para fazer foto. Gente, valeu mesmo pelo carinho, senti o calor de vocês, senti essa proximidade com todo mundo. Pretendo continuar assim sempre. Olá, como vai ser assim? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações, se inscrever no nosso perfil oficial do Instagram que está passando aqui embaixo. A Maria Luísa ia gravar comigo, mas hoje ela está 220 por hora. Mas tem um recado meu e dela na sequência, e eu vou mostrar para vocês os melhores momentos do desfile de 7 de setembro na cidade de Orofilo. Vamos lá? Vai lá. Vamos lá, vamos falar sobre café, né? Oi, dá tchau. Maria Luísa, tá? A gente vai falar sobre as xícaras. Estão aqui, ó. São vários modelos, né? Aí a Maria Luísa gosta das xícaras. É, mostra lá. Caiu aqui o negócio do café, e aqui as outras, né? Eu vou segurar para ela, porque senão ela derruba. E aqui a gente tem o café do Matão, tá? Vamos lá, eu fiz uma parceria legal com o pessoal do café do Matão. Se você não tem esse café no seu estabelecimento, no seu local de trabalho aí, na sua mercearia, entre em contato com eles, tá bom? Café do Matão. É um café artesanal. Ele é feito tudo manual, tá? Torra, tudo manual. Ó, então dá um sabor muito legal, muito 10 mesmo. E era para até ficar pronto, sabe? Mas aí, ela está tomando sem nada. Mas vamos lá, se você quer uma xícara dessa, entre em contato com o Ramiro. E o café do Matão, você entra em contato também com o telefone que está passando aí, café do Matão. Beleza? Centro Municipal de Educação, professora Dalva Benizanda, Flavila Barbosa. E aí, meu Deus? E aí, meu Deus? E aí, meu Deus? Agora os filhos, as crianças com todas as bandeiras do nosso país, celebrando aí 200 anos de independência. Cada criança representando um Estado brasileiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E trabalhou intensavelmente para que a escola se tornasse uma instituição federal. Hoje, Instituto Federal Sul de Minas, Campos em Confidentes. A professora Dalva nasceu em Ourofino em 1935 e faleceu em 2006, deixando um nome e uma referência no ensino da língua portuguesa de Ourofino. A professora Dalva nasceu em Ourofino. A professora Dalva nasceu em Ourofino. A professora Dalva nasceu em Ourofino com o Alan, que é o gerente da unidade, ele vai falar pra gente a partir de quanto você consegue ter um plano, uma assistência pra sua família. A gente tem planos hoje a partir de R$ 34,50, que são para 10 pessoas. A gente tem desconto em médicos, em hospitais e a gente faz empréstimo de aparelhos covalescentes também para essas 10 pessoas no plano. Então vem você também pra Cefax. Neste momento, pelo tom dos alunos uniformizados, dando ênfase à importância da educação e a valorização de seus profissionais. Parabéns a toda a direção do Colégio Abinara. A Juliana Fernandes, a Josiane e todos os professores, todos os profissionais do colégio. Em sequência, se aproximam as balizas do ensino fundamental e ensino médio, que farão sua apresentação em frente aqui ao nosso palanque. A Juliana Fernandes, a Josiane e todos os professores, todos os professores, todos os professores. Vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na década de 80, formou sua primeira turma de 5º ao 8º ano, um total de 27 alunos. Até então, atendia somente ao antigo ensino primário. E no ano de 1994, iniciou o ensino médio. No ano de 2016, a atual gestão deu início a sua própria fanfarra, que foi fruto do empréstimo de instrumentos de várias entidades holofinenses. Hoje, a fenomenada fanfarra, capitão Ernesto da Silva Barbosa, que hoje é composta por 50 componentes. Agora, apresentação das palisas da escola estadual Ernesto da Silva Barbosa. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amém. Amém. Ok, esses foram os melhores momentos do desfile de 7 de setembro realizado na Arena de Ouro, na cidade de Ouro Fino, aqui no sul de Minas, tá? Vamos ver se a Maria Leza consegue dar um recadinho pra gente. Vem cá, Malu, vem cá. Dá um alô, vem cá. Vem pra lá. Ela tá aqui, hoje tá difícil, tá? É, 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 é. Dá tchau, Maria Leza. Ela tá dormindo. Tchau. Dá um beijo. Manda beijo. Hoje não tem beijo? Tá aqui, Maria Leza dando tchau pra todo mundo. E ela tá miserando o beijo hoje, tá? Tá bom? Quer dizer, o que é isso? Valeu, gente, até a próxima. Se inscreva no canal, tá aí, ó, tá passando embaixo. Valeu? Até mais. Vai andar aí, mamute. Quieto. Mamãe, mamãe. Olá, tudo bem? Desaba aí com o pai. Vamos lá gravar. Ó, ó, ó. Ó, você tá pra cima. Ó, tá ali, ó. Tá vendo? Nós vamos gravar lá. Beleza? Olha que mamãe faz joia. Vai lá, mamãe. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olha só, hoje é sexta, né? Quinta, meu filho. Olá, hoje é sexta-feira, dia 8 de setembro de 2022. Canal Sul da Gerais, dentro da notícia. Canal Sul da Gerais, dentro da notícia.